Irmãos, nós reunimos mais de 350 pastores lá, estamos com um projeto agora para capacitar pastores, chama Plantando a Igreja em Lugares Difíceis, o movimento da Atos 29, né? E a gente está lá investindo também na formação de professores. E o foco nosso agora é abrir escolas, mais ou menos, a nossa previsão é de abrir para os próximos anos cinco escolas cristãs, cinco escolas confeccionais nessa região. Olha quantas crianças, gente, tem projetos ali com mais de mil crianças. É coisa demais, você olha assim, você fala, meu Deus, mil crianças? Igreja evangélica alimentando, incentivando, estimulando a alfabetização dessas crianças lá nessa província de Sofala. Então, quero encorajar vocês também a conhecerem mais esse projeto. Uau. O projeto que a emissão está lá com alguns irmãos igrejas brasileiras participando também dessa iniciativa. Fantástico, fantástico. Pastor Paulo. Eu vou colocar, pedir o vídeo do Pastor Paulo, porque a gente falou que de criança, 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 escola, qualidade da escola crê é algo fora da curva. Eu queria que passasse aí para a gente ver, para a gente conhecer. Nós temos vários profissionais hoje que saíram aqui da escola, né, Pastor? Que estão tendo um papel extremamente relevante em São Paulo e outras cidades, que são gente que tem a cosmovisão bíblica de uma escola de educação por princípios. Algo incrível. Assim, eu sou fã do Crê, mas tem um vídeozinho aí, passa aí, que o vídeo fala mais, né? Seja bem-vindo ao Crê, uma escola que vai muito além dos limites da educação convencional. Aqui, cultivamos mentes e corações sobre a luz dos princípios bíblicos, moldando não apenas estudantes, mas líderes atuantes em sua geração. No Crê, a excelência acadêmica é tão importante quanto o desenvolvimento do caráter. Nossa abordagem educacional, baseada na fé, não apenas ensina, mas transforma, preparando os alunos para os desafios que estão além das salas de aula. Somos uma comunidade que acredita no poder da educação como instrumento de transformação. Ao entrar em nossas portas, os alunos não apenas absorvem conhecimento, mas também aprendem a viver valores como compaixão, integridade e respeito. E nós, cremos que juntos, podemos formar líderes empreendedores, que não apenas buscam o sucesso, mas que também contribuem positivamente para o mundo. Parabéns, pastor. E a equipe do Crê? Ah, tem a sua camisa, que bonita. Estia camisa aqui, né? Estia camisa. Geração cristã com excelência acadêmica. Formando uma geração cristã com excelência acadêmica. Fora do comum, pastor. Muito obrigado. Eu queria que quem, através agora falando do Instituto Renovo, quem é que está nos assistindo? Um pastor, um empresário, fala, olha, eu quero colocar na minha cidade, tem uma escola cristã confissional ali, eu quero funcionar. Como é que se te procurar, procurar o Instituto Renovo? Então, tem duas coisas que eu quero falar para vocês aqui. Primeiro, que se você entendeu hoje que educação é uma urgência para a igreja, nós estamos para apoiá-lo na implantação de escolas, na transformação de escolas em verdadeiras escolas confissionais e no apoio ao homeschooling. Então, o institutorenovo.org.br, tem o QR Code aqui, que você pode entrar lá e vai ter toda uma equipe que apoia você. Nós apoiamos já cerca de 80 escolas hoje na evolução acadêmica e pedagógica que ela necessita. A outra coisa que você pode acontecer, se você não é um educador, não tem escola, você pode ser um cara que nem um João, João Mackenzie. João Mackenzie viveu nos Estados Unidos na década de 1860, era quando tinha a Revolução Americana, Guerra Civil Americana. E o João Mackenzie recebeu um report do Brasil dizendo que o Dom Pedro II, que ele conheceu pessoalmente quando visitou os Estados Unidos, ele tinha aberto o Evangelho para a pregação do Evangelho no Brasil. O Brasil era um país que era só católico naquele momento. E lembre-se, os Estados Unidos de Abraham Lincoln, 1862, Guerra Civil Americana, tinha um PIB menor do que o PIB brasileiro. Os Estados Unidos de Abraham Lincoln eram menores do que o Brasil de Dom Pedro II. E quando o João Mackenzie viu aquele negócio, ele falou, vocês querem ser o país do futuro? O dinheiro que eu vou doar, da minha herança, eu vou doar para fazer uma escola de engenharia. Porque se o Brasil quer ser um país do futuro, tem que ter estrada de ferro, que era a integração americana. E se não tem estrada de ferro, meu dinheiro vai para a escola de engenharia. Então, a escola de engenharia do Mackenzie, começou em 1870, o Mackenzie aqui, veio de um dinheiro de uma pessoa que nunca pisou no Brasil. Você pode pegar o seu dinheiro e investir em educação. Não é barato. Uma escola, em São Paulo, para começar, uma escola são 2 milhões de reais. Mas você pode doar o que você quiser. Então, nesse PIX aí, você tem o fundo que nós criamos para a plantação de escolas no Brasil. O dinheiro vai exclusivamente para a plantação de escolas no Brasil. E nós estamos em aliança com um assunto que é até bom trazer depois aqui, que é um fundo endowment, é o fonte, fonte endowment. Você entra lá e pode ir lá 100 reais, 200 reais, 300 reais, todo mês, para uma causa. E você escolhe a causa. Uma delas é a educação. Então, através desse QR Code, se você sentiu que educação é uma coisa que tem a ver com você, eu conheço líderes de igrejas grandes que estão falando que, falaram, nós vamos mudar nossa estratégia. Em vez de plantar mais igreja, nós vamos começar a plantar escola. Eu até fiquei impactado quando o pastor falou aquilo. Você está falando sério? Não. Paulo, nós vamos plantar escola como prioridade, em vez de plantar igreja. E eu acho que ele tem toda a razão. Então, essa é uma oportunidade de você apoiar essa causa aqui.